Fala pessoal, sejam bem-vindos. Nesse vídeo eu quero apresentar três partidas que o mano Will fez com o Aldebaran de reparo. Ele tá jogando no servidor Cia na conta dele, tá? E pessoal, ele é top 1 lá no servidor que ele joga, mano. E pessoal, ele tá jogando com o Aldebaran e fez aqui umas replays bem legais, onde mostra que o Aldebaran realmente tá bem mais poderoso com o reparo. Só que mesmo assim, pessoal, com reparo e tudo, o Aldebaran ainda não é meta, tá? Se a qualidade do vídeo aqui tiver um pouco ruim, né? É porque ele não grava uma qualidade tão boa, né? Mas dá pra ver de boa como é que vai ser as partidas aqui, beleza? Então, vamos lá. Vou dar aqui um play, tá? Desde já, brigadão Will, tamo junto. E pessoal, vamos ver aqui essa bela dessa partida que ele fez com o Aldebaran de reparo, pessoal. Então, ó, temos um time ali que é bem forte, né? Temos o Ayolos de reparo. Temos ali também suporte pro Ayolos logo de início, pessoal, que é o Witch de Ida. Então, cara, o Ayolos já vai querer levar um de início ali, velho. Vamos ver quem é que o Ayolos vai levar. É bom, pessoal, que o Yoga Pog, ele atrapalha muito o Ayolos, tá? Atrapalha muito mesmo. Então, ele tá vendo aqui o que é que ele vai fazer, cara. Ele vai, né, claro, jogar a cruz em algum personagem. Ele vai cobrir o Aldebaran. Sabe se ele vai jogar pro Aldebaran ou pra Atena? Vai jogar pra Atena. Eu também jogaria pra Atena, tá? Porque ela com certeza vai ficar em campo, né? Então, e vai... Ó, ele não atacou. Ele viu que o Yoga Pog entrou em vigor ali, então... Ó, ele até não entendeu que jogada foi essa que o cara fez. Mas eu também não atacaria, porque aí... É melhor garantir de ter 3 de mana pra linkar com o Shiryu, que é o que ele vai fazer agora, tá? Então, realmente, a jogada dele foi boa. Porque ele não quis arriscar do Yoga Pog puxar ali, ó, pra Atena. E ele não conseguiu, ah... Derrubar o alvo que ele ia atacar, né? Eu acho que, realmente, o cara de lá jogou bastante bem, tá? E vamos ver aqui, ó, ele vai proteger quem... Ah, outra coisa, né, pessoal? Ó, tá usando o Grand Mesh, cara. Mano, o Will, ele gosta muito de utilizar o Grand Mesh na conta dele, cara. Então, olha aí, pessoal. O cara top 1 servidor dele utilizando o Grand Mesh, velho. Então, mostra que, realmente, o Grand Mesh, ainda sem ter um reparo, tá muito eficaz. Pessoal, se liga, ele passou 2 turnos pra Aldebaran, né? Ele já vai marcar ali, ó. Então, marcou a Luna. Vai marcar quem? Vai marcar o Shura, não é isso? Isso, marcou o Shura, ó. Marcou 2, tá? E você pode ver que ele deixou a Luna bem colada na Aldebaran já pra isso mesmo, cara. A Luna ali, praticamente, não tá mais pra... Ah, apoiar o Aldebaran ali, né, como suporte. Então, bem legal. E o Shura ali vai atacar. Não, o Shura é de 2 ação, né? O Will primeiro atacou com o básico. Agora vai... É, o cara atacou com o básico duas vezes. Ele realmente tá deixando as 4 de mana pra atacar com o Ayolos. Ele tá apostando que o Grand Mesh não vá sugar o Ayolos, tá? Ele bateu ali, o Yoga Pog atacou junto. E ele vai proteger quem agora com o Shun Divino? A gente vai proteger o Grand Mesh. O Aldebaran, um dos dois, né? Ele tá vindo aqui quem protege. Porque o... É, vai proteger o Grand Mesh. Tá, se ele vai tentar, pessoal, dar o controle mental? Não. Deu ataque básico, né? Realmente ele tá focado em utilizar o Aldebaran nessa partida. Isso é legal. Então, duas ações pra lá. E, velho, foi sugado. Nossa, aí foi sorte. Eu não sei se o Ayolos levaria o Aldebaran, porque o Aldebaran é muito tanque. Mas, provavelmente, levaria, cara. Porque... É... Olha lá, pessoal. Olha isso, mano. Caraca. Olha isso, velho. Olha isso. Deixa eu voltar aqui rapidão. Dar um play aqui pra vocês. Espera aí. Deixa eu voltar aqui rapidão pra vocês. Dar um play, mano. Olha o Aldebaran, pessoal. Ó. Ele vai, né? E faz o Grito Horn. Olha isso, mano. Caraca. Ele levou ali os dois. E, cara, deu bastante dano no Shura. É porque, realmente, o Shiryu tá protegendo o Shura. Então, por isso que o Shura, tipo, não foi junto. Mas, eu acho que o Shura morreria junto. E ele ainda vai marcar mais um ali. Marcou agora o Ayolos, tá? Então, cara, dá pra ver que o Grand Master também tá ajudando muito nessa partida, cara. O Grand Master é muito eficaz aqui, ó. É incrível ver isso, né? Um personagem que no global nem tá sendo utilizado. E olha que ele recebeu reparo ainda, mano, o Grand Master. Então, é legal ver isso. Olha, ele atacou, né? Passou. O Shura desceu a faca na Sauri, mas ela ficou... Na Sauri não, na Atena. E ela ficou em campo ali. E o Shiryuzinho vai fazer o quê? O Shiryu marcou ali, né? Os dois DPS que ele tem. E agora ele vai proteger quem? Protegiu ali, pessoal. Agora, o Aldebaran. Ele vai tentar dar controle mental. Não pegou, mano, o controle mental do Grand Master. E agora vai partir de novo pra cima com o Aldebaran, cara. E o Ayolos, com certeza, vai levar o Grand Master agora. Isso, aí eu já levou o Grand Master. Mais de 100 mil de dano ali, ó. Vocês podem ver. E, cara, eu achei aqui... Deixa eu ver, pessoal. Vai dar o Great Horn. Cara, mano, olha esse dano, pessoal. Pera aí, cara. Que dano foi esse, mano? Deixa eu voltar aqui novo. Meus amigos, olha esse dano. Olha o dano. E isso no Shiryu, pessoal. Olha isso. Cara, mano. Que dano, velho. Que dano, cara. Que dano. O cara até mandou um emojizinho do Oh My God, velho. Tipo, what the fuck? O que foi que aconteceu aqui, cara? Já era nessa partida, mano. Aqui já era. Porque, mano, o Shun... Olha, ele protegeu ali o Shura, né? E, cara, o Shun aqui protegendo o Aldebaran vai ser bem difícil ele... Não conseguir jogar ou morrer, né? E outra coisa aqui, pessoal, é que o Shun deve... Tá, ó. Já puxou ali o Yoga, mano. Yoga Pog contra o personagem single target é muito forte, tá? Ele ainda vai continuar contra a gente. Ele não quer utilizar ali o Shun, até porque o Shun também não absorveu tanto, né? Passou pra lá, mano. E ele realmente vai finalizar com... Olha lá, atacou aqui, ó. E ele realmente tava com o Dente do Dragão. Marcou ali. E, caraca, olha isso. Olha, ele até tá rindo aqui de fundo, cara. O Aldebaran limpou, pessoal. Pessoal, essa daqui é a segunda partida, tá? Vamos ver como é que vai ser essa partida aqui, cara. Mas aquela primeira partida que eu apresentei... Mano, que partidaça, cara. Que partidaça. Realmente, o Aldebaran, mano, engoliu os personagens lá do cara lá, mano. Eu sei que o Grande Mesh auxiliou muito também, tá? O Grande Mesh foi muito essencial. Mas o Aldebaran ali, cara, engoliu os personagens, velho. E, pessoal, aqui você pode ver que ele tá usando a Luna já mais rápido do que o Grande Mesh, tá vendo? Ou então eles podem tá na mesma velocidade, não sei. Dessa vez, agora a Luna ficou à frente. Mas eu creio que realmente ele deva ter aumentado um pouco a velocidade da Luna, né? Ele sempre utilizando aqui o Yoga Pog também, tá? Ó, interessante que o cara lá tá utilizando o Iki Divino. O Iki Divino, ele tá mais sendo utilizado pro PvE mesmo. O PvP, ele não tá tendo muita força, porque muitos personagens cauteram ele. Tipo, o próprio Shun Divino cauteram. O Shiryu Divino cauteram também. Então, cara, ele perdeu bastante força, cara. Infelizmente, tá? Mas também é um personagem incrível e super forte. Pessoal, ele já protegeu aqui, né? Porque ele não quer que o cara tire a segunda ação. Já entrou o personal de imensão. E aqui, cara, como o Aldebaran não consumiu energia pra marcar, é de boa, cara. Ele funciona super easy com a Luna. Não precisa de energia. Já vai marcar dois personagens de início. Isso aqui é bem legal. Ó, foi sugado ali pelo... Pelo... O Grande Mesh, mas é que ele subiu o voo, pessoal. Agora ele subiu o voo. Ah, se deu merda. Por que deu merda? Porque, assim, ele apostava que o... O Iki seria sugado pelo Grande Mesh. Mas não foi sugado. Então, o Iki tá com Runa de debuff. Olha só. Quebrar a defesa cósmica e física. Então, quebrou a defesa aqui. E acabou que o Aldebaran perdeu a ação, né, pessoal? Então... Complicado, né? Complicado. Mas de boa, cara. Isso aqui não vai prejudicar tanto, não. Ele ainda vai conseguir marcar um personagem. E vamos ver como é que vai ser essa partida, cara. Olha lá. Ó, marcou ali logo o Iki. Cara, ele não quer nem conversa, né? Fui logo no Iki. Vai marcar de novo ali. Ó, jogar a cruz pra Atena. E, beleza. O cara lá tá utilizando lá também o Xun Divino. Tá utilizando a Atena e a Saori junto ali. E um papião no finalzinho ali, pessoal. Olha lá. Foi sugado, né? Vai proteger quem? Vai proteger o Aldebaran agora? Resolveu dessa vez proteger o Aldebaran, né? E dessa vez, pessoal. Acho que ele já... Até se ele já vai dar a Guita Horna. Acho que já vai, hein? Ou ele vai querer marcar mais outros. Eu acho que tá um pouco safe. Eu acho que eu marcaria, né? Porque... É, eu acho que o Papião não vai se levantar por agora. E como o Aldebaran é tanque, o Papião não consegue deletar muito rápido. Eu não sei. Depende como é que tá também o Aldebaran e depende como é que tá também o Papião. O Papião estiver muito forte e o Aldebaran não tiver tão tanque assim pra segurar. Ele realmente vai mamar, né, pessoal? Mas eu acho que ele vai atacar pra descer essa Fênix, velho. Vai, ele vai atacar. Já usou o Guita Horna ali, ó. Entrou em ação. E, cara, olha o dano que deu mesmo estando linkado com a Juni, pessoal. Deu bastante dano. E, cara, ele atacou de novo ali o... O Iki, né? Mas ele atacou usando energia. Eu acho que foi isso. Não foi o que ele marcar. Eu acho que eu marcaria. Beleza, tá atacando ali. Ou ele não pode marcar. É, eu acho que ele pode sim, cara. Ele pode tá marcando direto. Eu acho que não tem limite de marcas, assim. Tipo assim, ele marca um turno e um turno ele fica em Coldal. Eu acho que não tem Coldal, né, a habilidade do Aldebaran, com reparo. Então, ele só quis realmente dar dano, né? Dar bastante dano. E, vamos lá. Olha só. Ele vai proteger a Luna agora, né? A Luna tomou bastante dano ali do Iki, quando o Iki subiu. O problema é que agora, pessoal... Só se você vai atacar aqui, hein? Deixa eu ver. Beleza, foi ali. É, aqui eu não entendi muito bem, porque ele passou duas ações, pessoal, pro... Pro grande mestre. Só que o grande mestre, ele tá preso, né? Na lança. Não sei. Mas também, se ele passasse pro... O Aldebaran não ia dar tão bom, porque o Aldebaran... Ia perder a marca por causa do Iki, né? Então, tá complicado. Caraca, ô mano. Esse... Esse Papillon tá batendo, viu, cara? E arriscado ele... Perder, mano, esse... Esse... O Aldebaran dele, velho. Mas, cara, o Aldebaran linkou ali no Gritor Horn. Eu quero ver o dano que o Aldebaran vai dar já lá próximo, se ninguém não levar ele, velho. Olha, ele vai atacar, pessoal. Ele não quer conversa. Tá certo, velho. Dá o máximo de dano que puder. Não deu muito dano não, tá? Mas, ele tá indo com tudo pra cima, velho. E também tá levando todo o time do cara por igual, então... Tá complicado pro cara. O Aldebaran ali tá pronto, ó. Passou pra lá. É, vamos ver aí, pessoal. Cara, se o Aldebaran... Não, não ia dar. Eu ia falar aqui, se o Aldebaran tivesse preso na lança e desse Gritor Horn, ia ser muito dano. Mas, não dá, porque... Ele ia ter que fazer antes, né? E quando tá preso na lança, você só ataca com o básico. Então, é mais pro Milo mesmo. Outros personagens que é mais eficaz no básico. Nossa, pessoal. Olha isso, cara. Tá batendo muito ali. Levou o Aldebaran. O meu amigo levou o Aldebaran, pessoal. Ele levou o Aldebaran. Agora, cara, a chance dele aí, mano... É o Shun Divino, que é a maior chance dele vencer. E também a Atena dele, cara. Mano, eu falei que esse papião tava batendo muito, cara. Quando eu vi quando ele bateu ali e já tirou praticamente a metade do prefeito Aldebaran... Nossa, cara. Que papião bolado. Mirou agora no grande mexe, né? E, cara, ele tem que tentar dele... Olha, ele vai fazer o esqueminha ali de proteger e vai absorvendo o dano. Entra na dimensão e isso ajuda, né? Mas, cara... Essa partida aqui tá bem acirrada, velho. Essa partida tá muito boa. O cara levou o Aldebaran antes dele conseguir bater de novo, velho. Mas o cara ali também não tá muito favorável, não. Olha lá. Sugou o... Nossa, mano. Ele deu muita sorte agora que sugou o papião, cara. Nossa, pessoal. Que sorte, mano. Desceu ali o Ick. E, pessoal, acho que ele não vai pensar duas vezes. Ele vai atacar... E vai explodir, velho. Acho que é o certo fazer, cara. Não tem muito o que... Esperar, não. Ele vai levar... Eu levaria a Atena pra Atena que estiver protegendo alguém ali de reviver. Isso, ele vai levar ela mesmo. É, mano. Eu ia nela. É o certo. Isso, foi nela. Beleza. Foi nessa. Pronto. Agora, se ela tiver revivido alguém, já era. Se for pra matar, vai ser... Já era, mano. Deixa eu ver. Nossa, cara. Mano. Olha essa virada, pessoal. Que partida, velho. Que partida. Vocês viram aquilo, cara? Realmente, ele fez o que eu tava imaginando. Ele foi, deletou a Saori. Que a Saori, enquanto ele já devia estar protegendo uns dois ali, né? Pra não morrer. E, velho, ele atacou com tudo ali. Com o Shun. E, cara, o Shun simplesmente deletou todo mundo, pessoal. Cara, outro personagem super forte, velho. Olha isso, cara. Que top. Pessoal, terceira e última partida aqui do vídeo, tá? E, vamos lá. Vamos ver aqui como é que vai ser. Peço desculpa se estiver travando, né? Porque, eu acho que o PC ou o computador, não sei, celular, não deve ser tão bom do Will, né? Então, quando você vai gravar, realmente trava, porque exige bastante da máquina. Mas, dá pra assistir, pessoal. Não tem nenhum problema, não, cara. Olha só as travadinhas, mas, tipo, não vai interferir tanto assim. Pra assistir, não, tá? Bom, ele tá... Mano, ele tá usando muito esse time, né, pessoal? Você pode ver que ele tá usando bastante esse time aí, tá? Olha isso, velho. Agora, de início, ele já vai proteger ali, tá? E já vai dar dosação pra lá. Isso, deu dosação pra lá. E, cara, simplesmente, pessoal, dá certinho, velho. A mana, que ele guarda aqui, a energia, ó. Dá pra ele fazer tudo que ele vai fazer e ainda abrir a dimensão com o Grande Mesh. Que formação boa, viu, pessoal? Gostei, cara. Bem legal. Bem legal mesmo, tá? E, olha lá, que assugou a Saori, né? Isso já é bom, porque a Saori já ia linkar com alguém. Não sei se tem energia suficiente. Acho que devia ter. Puxou também ali o Shun, que é outra coisa muito boa. Porque o Shun também não tá protegendo ninguém, então... Aí foi muito bom, cara. O que o Grande Mesh... Olha lá, a Raina assugou ali, mano. Ó, vai marcar ali o Shiryu. Beleza? Marcou o Shiryu e vai marcar quem? Marcou o Papillon. Ausado. Ausado marca... Nossa, já deu bastante dano. Olha isso, cara. Mano, sério. O Aldebaran tá muito bom, pessoal, com reparo. Mas, infelizmente, não tá forte o suficiente pra entrar no meta, cara. O Aldebaran, ele poderia ter recebido um reparo bem melhor. Claro, eles simplesmente podem fazer um balanceamento no Aldebaran, que me fizeram com o Shura, né? O Shura teve o reparo. E depois o Shura teve um balanceamento ali nos atributos e acabou ficando bem legal, tá? Atributos e habilidades. Então, o Shura ficou muito forte e acabou entrando pro meta. Aldebaran, eles podem fazer isso a qualquer momento, se eles verem que realmente necessita. E, ao meu ver, necessita. O Aldebaran não tá tão forte, não. Então, apesar de ter ficado muito mais forte com reparo, mas não tá forte o suficiente pra entrar pro meta e competir contra os personagens meta, tá? Bom, agora ele tá protegendo ali, pessoal, quando ele mexe. O Shura limpou. Ele passou duas ações ali pro Aldebaran. E eu quero ver se o Aldebaran batendo agora, cara. Olha, ele limpou a marca. Nossa, a marca pode ser purificada, velho. Isso eu não sabia, cara. Olha lá, ó. Deu bastante dano, né? Mano, simplesmente o Hades quase foi... Ó, mano, já levou o Hades, cara. E ela ainda cagou porque a Luna deu mais uma ação extra. Nossa, muito bom. Marcou ali. Eu não sabia, pessoal, que podia ser purificada, né? Porque, se eu não tô enganado, ele marcou ali, cara. O Shiryu na primeira vez. E parece que a Athena purificou ali, cara. Ou não. Eu não percebi muito, tá? Tava falando aqui e acabou que eu não percebi muito o que aconteceu. Vai proteger ali agora o Grande Mestre de novo. Passar duas ações pra onde? Pro Aldeba, né? Eu creio eu. Tá pensando. Pra quem eu passo? Ele vai passar pro Aldeba e vai proteger, cara. Ele vai meio que garantir que outros personagens não batam. Né? Porque... Claro que o Papião vai bater. Porque o Papião ali... Pode bater mesmo com o Manto, né? E também não é redirecionado com a Cruz do Yoga. E a Sorizinha tá ali, pessoal. Dando revive nos personagens. Vamos ver como é que vai ser essa parte daqui. Tipo, apesar de que tá mais... É mais legal pra ele. Porque ele já levou um personagem do cara ali. Cara, não levou nenhum dele. Tá? E... Olha lá. Na próxima o Shiryu já tá preso ali dentro da lança. Então o Shiryu ali já não vai fazer muita coisa. Tá ok? Cara, ele tá querendo... Olha só em que ele focou, pessoal. Olha em que ele focou. Vocês viram ali. Ele levou Yoga Pog, cara. Será que leva? Cara, olha o dano que isso tá causando, velho. Cara, eu lincava de novo, mano. Isso, ele vai linkar de novo, velho. Ou ele vai bater? Não, ele vai bater. Ele vai querer logo levar a Saori, né? Não, acabou sendo puxado. Cara, eu... Eu lincava o Grito Horn pra na próxima... Bater de novo com força, tá? E a partida tá ficando mais equilibrada, velho. Tá ficando mais equilibrada. Vai bater ali com tudo. Eu não quero nem saber. Bateu. Uma facada ali já levou, né? Já morreu. A Atena, só tá o... O espírito dela mesmo. Ele vai bater, pessoal. Ele vai bater com o Shun. Vocês vão fazer aquela mesma coisa que fez antes? Deixa eu ver o dano. É, pelo menos ele garantiu de levar o Shiryu. E é incrível que pareça, pessoal. A Saori não tava protegendo o Shiryu, cara. Olha que loucura, mano. E ele já vai entrar na dimensão novamente. Ele já deu duas ações ali pro... Pro... Né? Pro... Grande Mestre. Entrou na dimensão. Vai dar um básico ali na Saori. É, velho. Tipo assim, ele tá agora mais na vantagem do que o cara lá, né? O cara só tem dois DPS no momento. Mas mesmo assim, cara. Olha, ele ainda tá sugando, velho. Mano, o Grande Mestre é muito forte. Olha isso, cara. Olha lá. Mano, ele ainda jogou, né? O ataque do Papillon pro... Pro personagem que tem mais... Pro aliado que tem mais ataque... Mais defe... Meu Deus, mais PV, cara. Olha... Mano, já era, hein? Já era, cara. Ele já ganhou. Ele consegue finalizar um dos dois ali. Com a Saori. Olha, ele ainda atacou ali, ó. Ah, tava com dente. Beleza. E vai finalizar ali com... O Xun Divino, cara. Olha lá, ó. Finalizou. Mano, sério. Que partidas legais, pessoal. Eu gostei muito das partidas que ele fez, tá? E, pessoal, ele tá... Como eu já falei a vocês, ele tá... Em primeiro lugar aqui na... No Duelos Galacticos. No servidor dele. Que é o servidor ali, dá pra ver que é o S36, né? E, cara, ele joga muito bem. Praticamente em todos os personagens. O Will é um cara bem experiente. E, velho, ele sempre tá fazendo, fazendo, assim, o reparo dos personagens. Você pode ver que ele fez o reparo do Aldebaran. E jogou do Aldebaran. E, velho, Aldebaran, como eu já falei, pessoal. Por mais que o Aldebaran tenha tido um reparo muito top do que era antes, velho. Mesmo assim, o Aldebaran ainda não consegue bater muito de frente com os metas atuais, tá? Eu acho que ele precisa de um balanceamento ali em habilidades. Nos atributos. Aí ele pode entrar pro meta, sim. E ia ser bem legal o Aldebaran com frequência no meta. Porque até o Grande Mestre, cara, eu tô vendo com mais frequência, velho. E olha que o Grande Mestre não recebeu o reparo ainda. E ele tá sendo bem eficaz. Um controle muito bom. Apesar de consumir bastante energia, tá sendo um controle muito bom. Mas, pessoal, é isso. Lembra de deixar o like. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado.